Eu perguntava há pouco sobre a influência que a tecnologia e as redes sociais podem ter numa eleição como prefeito de uma grande cidade. Olha só o que aconteceu. Você já pensou acordar um dia e se deparar com o verdadeiro caos na tecnologia em todo o mundo? Pois é. Foi o que aconteceu entre ontem e hoje. Um apagão cibernético. É. Ele causou transtornos em aeroportos, serviços bancários e até em sistemas de saúde em várias partes do planeta. Inacreditável. Nos Estados Unidos, as principais companhias aéreas cancelaram todos os voos. Problemas técnicos também foram registrados na Europa, Índia e em parte da Ásia. E, quer saber, chegou até aqui no Brasil. Passageiros de alguns aeroportos relataram que o check-in estava sendo feito de forma manual. E isso gerou atrasos nos voos. Que situação. O problema atingiu também o sistema financeiro e afetou bolsas de valores em todo o mundo e as operações de câmbio. Plataformas digitais de bancos estavam instáveis por aqui e chegaram a ficar indisponíveis para os clientes. Até o Supremo Tribunal Federal informou que teve sistemas atingidos pelo apagão. A comunicação foi afetada em várias partes do mundo. Emissoras de TV ficaram fora do ar. E os sistemas de telefonia registraram problemas. Todo esse caos começou por uma falha nos sistemas de segurança da CrowdStrike. De acordo com a companhia, uma ferramenta que serve para detectar possíveis invasões hackers teve um problema de atualização, o que teria gerado esse apagão. E um dos principais clientes da empresa é justamente a Microsoft, que teve todos os serviços interrompidos. Usuários relataram que ao ligar computadores, o Windows travou e exibiu a tela azul. De acordo com a Microsoft, a falha já foi resolvida. Mas problemas residuais ainda podem acontecer. Que situação! Diego Tavares, em 1983, ainda na Guerra Fria, um computador da NASA fez uma leitura equivocada por um defeito num chip de 20 centavos. E detectou o envio de quatro mísseis nucleares contendo armas nucleares da União Soviética diretamente em direção ao leste do território dos Estados Unidos. Ele suspeitou que podia ser um bug, porque se a União Soviética fosse lançar um ataque para destruir os Estados Unidos, não mandaria apenas quatro mísseis contendo armas nucleares. E ele chegou, deu um beijo na sua esposa e dormiu sem saber se acordaria vivo ou não. No dia seguinte, era uma simples falha num chip de 20 centavos. Imagina esse problema hoje, meu querido Diego Tavares. Como nós estamos dependendo de tecnologia, não? E qual a vantagem e o grande risco disso? Pois é, Capês, eu ia até brincar aqui que eu acho que os servidores mundiais não aguentaram a quantidade colossal de memes do ministro Fernando Haddad que foi lançado ontem na internet. Sempre uma maldadezinha, não vai? Mas brincadeiras à parte, Capês, realmente isso chama atenção. Eu estava aqui conversando pelo WhatsApp com o meu cunhado, David, que mora nos Estados Unidos, e ele disse até que semáforos inteligentes lá, até pouco tempo, eles estavam descompassados, não estavam funcionando bem, que os serviços de telefonia ficaram fora do ar. Então, de fato, isso mostra como a nossa sociedade hoje é dependente da internet. Isso foi um pequeno colapso pelo que eu apurei. Se fosse um colapso maior, se fosse um colapso de grandes proporções, enfim, a gente não consegue estimar qual que pode ser o dano para a humanidade a respeito de um problema como esse com a internet. Nós estamos totalmente à mercê dos serviços digitais, dos serviços de internet. Não que isso seja ruim, mas enfim, isso mostra que a humanidade, de modo geral, tem que ter muito cuidado, tem que ter cuidado com cada passo que dá e principalmente tratar esses sistemas que têm influência global, que têm influência sobre, enfim, diversos serviços essenciais, necessidades básicas da humanidade. Eles têm que ser cuidados a todo tempo, enfim, tem que se criar medidas para que problemas como esse não aconteçam. É preocupante. Mônica Rosenberg. Só esclarecendo que o problema não foi na internet, tá, Diego? Foi um problema de sistema operacional, foi um problema num pedaço do Windows. Então, todos os sistemas que usam Windows é que ficaram instáveis, ficaram com essa tela azul. Aí, assim, ah, todos os voos não decolaram. Não decolavam porque você não conseguia fazer o check-in, porque você não conseguia abrir lista de passageiros. E isso, apesar de parecer bobagem, como nós usamos um sistema único, todo mundo está usando o sistema Windows ou parecidos, você fica preso naquele um sistema. Então, um componente do sistema, que é esse CrowdStrike, que, ironicamente, se você traduz para o português, significa ataque em massa. Esse único componente dá um problema de atualização e todos... E por isso que parece que é tão grande, porque todo mundo usa esse mesmo sistema. Esse é o grande problema. Nós estarmos... Falta de variedade, falta de competição, falta de vários produtos, concorrência. É esse monopólio de um produto, de um produtor, deixa todo mundo refém. Muito bem. Raquel Galinati. É, nesse sentido. E quando a gente vê essa situação, claro, em que existe o monopólio do império da informação e um sistema que foi implementado para evitar a invasão de hackers, automaticamente, a primeira resposta foi não houve nenhuma possibilidade de ter sido um hacker. Claro, porque, com certeza, as ações dessa CrowdStrike despencaram na Bolsa de Valores e toda essa situação que dá uma instabilidade e uma insegurança para que se operacionalize. E o sistema interessante é que não foi somente afetada a malha de aviões mundiais, mas sim também telecomunicação, hospitais, mobilidade urbana em cidades inteligentes. Então, realmente, é um caos em que não poderíamos nunca ter chegado numa situação em que não tivéssemos outras alternativas. Ronaldo Pagotto, especialistas, top seniors advisors, aconselheiros máximos em termos de guerra nos Estados Unidos, do Ministério do Secretário de Defesa, fizeram uma análise da situação da guerra da Ucrânia com a Rússia. Os Estados Unidos gastam um trilhão de dólares em armamento militar por ano, mais do que todo o resto do mundo junto. E, no entanto, os russos descobriram um jeito de jamear, quer dizer, embaralhar, jame, as armas e a tecnologia destas armas estão tornando obsoleto, em pouco tempo, todo esse arsenal. A guerra cibernética, a guerra tecnológica, o transporte tecnológico, o mundo está tão dependente disso que, daqui a pouco, será um mundo dominado por hackers. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Ou pela inteligência artificial, que é o maior medo de todos. Muito bem colocado. Eu acho, Capês, que esse evento de hoje, e não é o primeiro, porque em algumas ocasiões recentes nós tivemos também indicativos de vulnerabilidade, que geraram até um certo pânico, em alguma medida, demonstram a vulnerabilidade cada vez crescente da sociedade, dos sistemas digitais, de comunicação e etc. e tal, que integram um conjunto de serviços que não estão associados só, antigamente, pensar 20 anos atrás, esses sistemas proviam o quê? A internet e a telefonia. Hoje, é um conjunto de coisas. É um funcionamento geral. A sociedade depende disso. Aparelhos em várias áreas. Enfim, essa vulnerabilidade é crescente. E o sistema nesse tema é de oligopólio, em algumas áreas de monopólio. Então, como é que você enfrenta isso sem ter nenhum... Se o poder público não tiver... Eu falo poder público porque eu não acredito numa constelação de grandes corporações sendo responsáveis por sistemas tão sensíveis para a sociedade. Só que não. Não. Só que não, porque o Windows foi uma escolha individual das pessoas de comprarem e escolherem... O problema é essa tendência de todo mundo ir no mesmo produto. Isso não tem nada a ver com interferência nem com monopólio estatal. Não, Mônica. O que eu estou chamando a atenção não é tanto de uso do Windows ou Windows como dominante. É que, se não tiver mecanismos de controle da sociedade sobre esses grandes sistemas, que hoje não são sistemas que estão, por exemplo, ah, o sistema dos Estados Unidos teve um problema. Não. Há tudo uma integração. E eu não estou falando do software, ou da Windows, ou da Microsoft em si. Estou falando de um problema da vulnerabilidade digital. No próximo período isso vai se avolumar. O Capês trouxe um problema aqui dos riscos de conflitos, de guerras digitais, de guerras nesse campo. E que a sociedade vai ficar cada vez mais vulnerável se não conseguir criar mecanismos de controle e de estabelecimento de formas mais de estabilização desses problemas, porque isso é uma questão bastante sensível e cada vez mais sensível e cada vez mais vulnerável. Vamos falar agora das eleições.